Aventuras do Coríntio O Coríntio sempre sendo mostrado como um grande assassino Ele ficou durante muito tempo na terra Brincando de destruir, matar pessoas E de repente com a volta do Sandman Ele começa a capturar de volta seus antigos pesadelos Que estavam por aí andando pelo mundo E aí a gente tem uma reescrita do personagem E nessa retomada do universo Sandman A gente vai acompanhar justamente esse novo Coríntio Sempre com um conflito interno De quem ele era antes e de quem ele é agora É uma ideia mais anti-heróica Que a gente vai acompanhar quase como um investigador E que funciona bem legal A princípio ele tem um protagonismo Mas esse protagonismo vai se diluindo nessa história É mais uma vez o James Tineon IV que faz o roteiro Aqui a gente tem a arte de Lisandro S. Esterheim Patricio Depeche e Maria Lovett Com Patricio Depeche e Maria Lovett Nas cores As histórias foram lançadas em 2000 Eu acho que foi finalzinho, 2023, início de 2024 E aqui no Brasil foi lançado agora recentemente Não sei se maio, junho de 2024 E a gente vai acompanhar basicamente vários personagens Na verdade do universo Sandman Que estão vivendo suas vidas Por exemplo a gente tem o Ken Que agora ele está longe da Barbie Mas ele tem uma... Ele é um mega empresário E está enriquecendo Ele fez uma aliança inclusive Com um suposto anjo Que vai ter ligação com um antigo demônio Que estava solto por aí Que é o Azazel Um outro é o Rei da Dor A gente tem aqui essa quase carta de Tarot E aí o protagonista dessa história Ou que vai tomar as vias mais de protagonismo É um dos funcionários do Ken Que vai... É aquele funcionário Aquele contador Que não se encaixa em lugar nenhum Mas precisa se aproximar do chefe Para pelo menos erguer Na hierarquia da empresa Para fazer isso Bem, ele começa a ir nos barzinhos Junto com o chefe E o grande desejo dele É ser convidado para o segundo barzinho Nesse momento que a gente vai acompanhar Mas o segundo barzinho Basicamente não é bem o barzinho É uma balada subterrânea Que é administrada pelo inferno Nesse inferno ele vai conhecer uma mulher Uma mulher cheia de buracos Que é uma mulher Um zumbi Basicamente um zumbi Que é uma... Trabalha nesse bar Como uma... Dentro de uma rede de prostituição Essa garota Ela morreu na edição passada Na série passada Do País dos Pesadelos E outra pessoa que vai acompanhar O Max Que é esse protagonista Ou pelo menos Esse condutor Da história É um gato Que é o espírito Da outra garota Que via Essas criaturas Dos pesadelos Que morreu também Na edição passada E agora foi transformado Num gato Um dos animais Que ela Menos gosta Mas agora tem que conviver com isso Essa... A Madison Flynn Que é esse gato Ela É quase a... A válvula De proteção A válvula de escape Que impede Que o... O Corinthians O mate novamente Ele tem uma... Uma regra bem clara Que tem que seguir O sentimento Fala Cara Você não vai matar mais ninguém Você não é mais um assassino E você vai ter que conviver com isso E aí a... A Madison Flynn Ela sabe que ela tem Algum poder De persuasão Ou de impedimento Mas nem sabe Como isso funciona E aí a gente vai Tentar entender Durante a investigação Do que está acontecendo Nessa... Nesse meio tempo Vai aparecer A Tessália Na... Aquela... A bruxa Uma das bruxas Do universo Do Sandman Também Pra se envolver Como mais uma das personagens Essa segunda... Essa segunda edição Ela começa De uma forma Pensando do roteiro De uma forma bem dependente Em relação a... A minissérie A minissérie inicial Do... Do País dos Pesadelos Onde é muito focado Na apresentação Num desafio De que pessoas que estão vendo Criaturas de pesadelos Esses pesadelos podem ou não ter vindo Do universo sonhar A gente vai acompanhar Essa trajetória Do Coríntio E a apresentação Quem é esse novo Coríntio E tem o seu desenvolvimento O segundo O País dos Pesadelos Começa Como uma coisa Que parece ser Uma investigação Sobre... Sobre um novo problema O Coríntio É o grande investigador Que vai ver o que está acontecendo Com esse carinha Que é ligado Ao mega empresário Que é o Ken Essa boate infernal Que depois começa a influenciar E começa a falar Poxa Coríntio Você já foi um grande assassino O que você está fazendo aí? Não está fazendo mais nada Não está matando mais ninguém Tentando trazer ele de volta Para o mundo do assassinato Até que chega na metade Do encadernado Que a gente tem São seis edições Mais a edição especial Da Tessália Que... Meio que muda tudo Essa parte da Tessália Porque essa história Que poderia ser mais contida Ela se mostra Um... Um meio De alguma coisa Um meio de uma Narrativa Que está sendo contada Que vai envolver Principalmente Outros eternos Que não só O Sandman Que não só O Senhor do Sonhar Em alguma Em alguma desafensa Entre essas Entidades Ancestrais Muito maiores Até Que os deuses E... Bem... É um... Basicamente Uma... Um posicionamento De uma nova história Essa história Pelo que eu vi Ainda não saiu Nos Estados Unidos Mas... Ainda assim Ela é bastante recente Né? Essa... A Casa de Vidro E a Casa de Vidro Fez bastante sucesso Nos Estados Unidos Estava sempre Com uma nota Muito boa Tanto no... Entre os... Os leitores Quanto entre a crítica Entre os críticos Então Vai ter continuidade Certamente É só a gente esperar Infelizmente Vai ter que esperar Um pouco mais de tempo Do que eu estava esperando Já que Ainda não saiu Nem dos Estados Unidos Quanto mais Aqui no Brasil É com umas coisinhas bizarras Essa... A zumbi se costurando Essas... Essas coisas O roteiro Ele traz Um... Uma certa angústia Em cada um dos personagens Que tenta se... Tenta se encaixar Mas eles nunca são... Eles nunca entendem Qual é o papel deles Alguns Ainda tem uma... Um posicionamento Um pouco mais forte Mas posicionamento Pode ser completamente errôneo Porque no fim Por bem ou por mal Somos todos humanos Alguns são demônios Outros são... Podem ser anjos Mas nenhum Tem tanto poder Quanto os eternos E aí Todo mundo É apenas uma peça No tabuleiro Dessas... Dessas entidades Enfim Esse foi o país do pesadelo A casa de vidro Interessante Achei legal Eu acho que o primeiro Me conquistou mais Do que esse segundo Principalmente Por essa sensação De... Sim, a história Encerra O... Esse fato Que eles estão investigando Do quem Dessa mega empresa Ela tem uma... Uma amarração final Porém Existe esse... Pé atrás De que... A história Continua na próxima... No próximo... Encadernado No caso aqui no Brasil Na próxima série E aí não me pegou tanto Pelo final Acho que o começo Eu gostei mais Do que o final Que não me... Não me desagradou Mas... Fiquei com aquela sensação De ainda querer Continuar de... Uma história Inacabada Pais dos pesadelos Casa de vidro Do James Tino IV Espero que vocês tenham gostado Vocês estão lendo Não estão lendo Esse universo Sandman Parece que falta A Panini publicar Os garotos detetives mortos Ou não sei se esse vai ser o título Mas que é a única coisa Do novo universo Sandman Que a Panini Ainda não publicou Pelo menos até esse momento É que eu estou fazendo esse vídeo Não... Não... Não tive notícias E queria saber Queria ler Até porque Eles podiam ter publicado E aproveitado o hype Da série da Netflix Mas enfim Sempre tem esses percalços É isso Vou ficando pra aqui Espero que tenham gostado do vídeo Comentem nos comentários A gente conversa nos comentários Enquanto isso Me sigam nas redes sociais Ou para as cordas Onde falam sobre filmes e séries Tem o link da Amos Qualquer compra o link da Amos Me ajuda bastante A trazer coisas novas Coisas diferentes Como o país dos pesadelos E tem o Fortaleza Quântica O podcast Onde a gente conversa Sobre vários temas Vários... Tem várias recomendações Então são episódios atemporais Por que você pode falar Com qualquer outro agregador de áudio Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos